que vai ter início aí essa semana. Bem, eu concedo a palavra agora ao nosso deputado Chico Alencar. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos na tribuna. Deputado Alberto Fraga, presidente da sessão, demais colegas aqui presentes, servidores, todos que acompanham os trabalhos da Câmara dos Deputados do Brasil nessa segunda-feira, começo com um registro triste. Acabo de chegar do Rio tendo, junto a centenas de outros companheiros, feito a despedida do jovem Antônio de Neiva Moreira Neto, o nosso Neiva, sobrinho do deputado Neiva Moreira, do PDT do Maranhão, e pessoa, o nosso Neiva, Antônio Neiva, de uma vida de lutas. Os seus 66 anos foram marcados pela resistência à ditadura, por uma militância política balizada pelo ideário socialista, por um inconformismo permanente, mesmo depois, já na construção do PT, em relação a caminhos que esse partido tomava. O Neiva permanecia no PT, mas sempre tentando ressignificar alguns valores e ideais que o PT, na sua visão, que é também a nossa, abandonava com muita rapidez. Infelizmente, por problemas de saúde, preocupado em cuidar do mundo, cuidou pouco de si, o Neiva partiu, deixando filhos, netos e uma legião de pessoas que vão ter o exemplo dele, de militante, de homem dedicado, sempre presentes como inspiração para uma vida digna. Por outro lado, senhor presidente, nós estamos começando a mal chamada semana da reforma política, e começando mal. Vim para cá porque, como membro titular da Comissão Especial da Reforma Política, estava convocado para os debates às 14 horas, e votação do relatório do deputado Marcelo Castro. Quando aqui cheguei, fui informado de que às 11h13 desta manhã, chegou ao meu gabinete o comunicado dizendo que a reunião tinha sido transferida para as 18 horas, no mesmo horário do Colégio de Líderes. Isso é um golpe contra as prerrogativas parlamentares dos membros desta comissão, é uma decretação de morte da Comissão Especial da Reforma Política, que terá feito audiências públicas aqui e nos estados, seminários, muitos debates, três meses de trabalho para nada. Parece que há temores do presidente da casa, não sei se de quantos outros líderes, em relação, por exemplo, a não se aprovar na comissão o tal distritão, que o relator colocou na sua proposta, mas tem manifestado, como é de seu pleno direito, uma posição bem crítica em relação a isso. Parece que o desejo é que a comissão não vote nada, ou seja, foi um faz de conta, nós fizemos papel não de palhaço, porque as atividades circenses estão muito importantes, mas um papel decorativo, fantasioso, esse tempo todo. É da praxe, é da norma, é do regimento, é da tradição, é da democracia parlamentar, comissões especiais que se debrucem sobre um tema, para enriquecer o debate no plenário em relação a esse próprio tema. E assim seria feito. Nós do PSOL temos divergências com 90% do relatório apresentado e que teria ou terá que ser votado hoje, deveria ser votado hoje, pelo deputado Marcelo Castro, mas respeitamos seus trabalhos, o seu trabalho, e queremos ali, com os nossos pares, fazer a boa polêmica, a boa divergência, a saudável disputa de ideias para um tema tão crucial como esse, da reforma política. O cenário é nebuloso, não sabemos o que vai acontecer, há um processo de dissolução, de extermínio da comissão especial. Hoje o Colégio de Líderes vai decidir a pauta de amanhã por assuntos, e eu espero que pelo menos vários pontos aqui trazidos, e aí encerra, senhor presidente, a partir da única iniciativa que dialogou um pouco mais diretamente com a sociedade, que a iniciativa popular de lei da coalizão democrática pela reforma política e eleições limpas, liderada pela OAB e CNBB, possa ser apreciada em alguns pontos, pelo menos, especialmente em relação a financiamento de partidos e campanhas, porque o financiamento empresarial, ele vai continuar mantendo a captura do sistema político brasileiro pelo poder econômico, e outras questões. Tomara que essa atitude arbitrária de solução da comissão, ela não se reflita na precariedade dos debates aqui. Mas vejo com muito pessimismo, faço essa denúncia e esse protesto. A comissão especial da reforma política está sendo desrespeitada e esfaqueada aqui pela cúpula da Câmara, não sei por quem. Eu hoje via no avião se chamar o presidente Rodrigo Maia, vindo do Rio, e ele não entrou no avião. Imaginei que teria vindo antes, mas, pelo visto, ele já sabia que nada ia acontecer e talvez esteja na expectativa de vir a ser o relator ad hoc, de plenário, para uma reforma que a comissão que ele presidiu não está habilitada a fazer. Uma vergonha.